Música Jamais que eu irei esquecer Esquecer De tudo que Jesus me fez Me fez sofrer Badeceu levando a cruz Nunca mais vou esquecer Eu nunca mais vou esquecer As lindas obras do meu Senhor Quando na cruz meu Redentor Deu sua vida por nós Eu nunca mais vou esquecer As lindas obras do meu Senhor Quando na cruz meu Redentor Deu sua vida por nós Nunca mais eu irei esquecer Esquecer O grande amor Que Jesus por mim provou Por mim provou Derramou O seu sangue lá na cruz Nunca mais vou esquecer Eu nunca mais vou esquecer As lindas obras do meu Senhor Quando na cruz meu Redentor Quando na cruz meu Redentor Deu sua vida por nós Eu nunca mais vou esquecer As lindas obras do meu Senhor Quando na cruz meu Redentor Deu sua vida por nós Deu sua vida por nós Brevemente deste mundo partirei E das tristezas jamais me lembrarei Vou viver feliz no céu com Jesus Com Jesus no céu Vou morar Vou morar no céu Neste mundo há tanta perturbação Muitas lutas e há tantas confusões Mas ali no céu eu vou descansar Com Jesus no céu Vou morar Com Jesus no céu Vou morar com Jesus no céu Vou morar com Jesus no céu Deus está presente Viva Jesus em nossos corações Deus está presente Viva Jesus em nossos corações Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva Jesus em nossos corações Jesus está voltando Jesus está voltando Vamos todos Vamos todos dar as mãos Pedir a Deus Vem em proteção Vamos todos dar as mãos Pedir a Deus Vem em proteção al tizem Alerta Tizem que se negar Alerta alerta Irmãos, senão vocês vão ficar sem salvação Vamos todos dar as mãos, pedir a Deus, fé e proteção Vamos todos dar as mãos, pedir a Deus, fé e proteção Foi numa cruz que Jesus muito sofreu, foi numa cruz que nos deu a salvação Por isso eu canto de louco a meu Jesus, que muito alegre vou levando a minha cruz Glória, glória, glória ao meu Jesus Foi numa cruz que Jesus muito sofreu, foi numa cruz que nos deu a salvação Foi numa cruz que nos deu a salvação Por isso eu canto de louco a meu Jesus, que muito alegre vou levando a minha cruz Glória, glória, glória ao meu Jesus Glória, glória, glória ao meu Jesus